Eu fico às vezes muito chateado de falar da Sabrina Sato, porque eu adoro essa menina. Gosto muito da energia dela. Mas quando eu vou para o plano espiritual, buscar orientação, o plano espiritual me mostra. Que é uma guerreira, que na vida profissional, na vida financeira vai crescer muito. Assista o que eu falei no Super Pop. Só o vidente Robério Diogun pode nos revelar o futuro de Sabrina Sato. Robério, Sabrina Sato e Duda. Vou passar aqui, vou cortar aqui na sua frente, peraí. Ela vai ficar grávida mesmo esse ano? Eu vejo gravidez, eu vejo a maternidade. Às vezes eu fico até chateado assim de falar da Sabrina. Porque todo tempo eu tenho falado que no amor ela... É, você falou mesmo. É, que ela não vai... Não ia rolar. Não consegue ser feliz. O casamento, com os dois, eu não consigo ver. Mas uma gravidez eu vejo. A grávida do ano! Será que a média está grávida? Senhoras e senhores. Pai, meu amigo. Fala. A apresentadora Sabrina Sato está grávida. Foi o que eu disse. Que o casamento dela iria acabar. Porque os dois tinham um período de um carma para viver aqui na Terra. E hoje, na coluna do Léo Dias, leia o que ele publicou. Que você tenha um dia iluminado, cheio de paz, axé, como eu gostaria de ter errado a previsão da Sabrina Sato. E aí a John, a combina oom! É... A minha mãe... É só a segunda. É... É... Opa...